Amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero cumprimentar você com muito carinho com essa paz que excede todo entendimento Para trazer para você hoje uma palavra de Deus, palavra de descanso para sua alma, para sua vida Para que você sinta verdadeiramente o amor de Jesus Cristo em sua vida Quero trazer para você aqui, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30 Quando o Senhor Jesus disse, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração E vocês vão encontrar descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Glórias a Deus Estamos vivendo uma época de muitas dores, muita tristeza, uma época de muitas dificuldades A pandemia trouxe muita dor, muitas perdas, trouxe momentos difíceis para a vida do povo E nós sabemos que existe hoje uma grande quantidade de pessoas que passando por essas dores Ainda tem que enfrentar os seus entes queridos, seus amigos, pessoas próximas passando pelo Covid-19 Infectadas com esse vírus, dias no hospital E nós ficamos ansiosos, ficamos nervosos E vem o desemprego, vem uma situação difícil, vem outra E nós precisamos crer naquilo que Jesus disse em Jeremias 31, 25 Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido Aleluia João 14, 27 Jesus disse Deixo a paz a vocês A minha paz eu dou a vocês e não a dou como o mundo a dá Não se turbe o vosso coração Nem tenham medo Deixo a paz a vocês A minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo a dá Não se turbe o seu coração Nem tenham medo Nós precisamos acreditar na providência divina Nos dias atuais Ter a certeza da presença de Deus em nossa vida Você precisa tomar posse da palavra de Deus Para ter uma vida de paz nos dias atuais, amados Não é fácil Nós sabemos que não é fácil Está difícil Agora imagine tudo isso sem Jesus Cristo Imagine enfrentar todas essas dificuldades Todas essas lutas Sem Jesus Será muito mais difícil, não? Caminhar com Jesus é contar com um amigo de verdade Com Deus que ouve a nossa oração Atende o nosso clamor E nos enche de paz e de alegria Nós precisamos dessa paz Precisamos desta alegria Precisamos ter Jesus Cristo em nossas vidas É preciso procurar a Deus Para encontrar em seus braços O descanso que nós precisamos Em Filipenses 4,6 Deus nos fala Não ande ansiosos por coisa alguma Aleluia Mas em tudo dai graças Pela oração e súplicas E com ação de graça Apresentem seus pedidos a Deus Você sabe o que quer dizer? Com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus? Quer dizer com agradecimento a Deus Em tudo dai graças a Deus Diz a palavra de Deus E nós precisamos agradecer a Deus por tudo Porque nada acontece Sem que tenha a sua autorização O Salmo 91, versículos 1 e 2 Diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza O meu Deus em quem eu confio Nós precisamos acreditar nesse Deus Para vencermos os obstáculos da vida Para continuarmos a batalha da vida Porque sem Deus é muito difícil Meu Jesus Como é difícil as coisas sem o Senhor Sem o controle de Deus Sem a presença de Deus Sem a direção de Deus Tudo é muito mais difícil Por isso nessa mensagem de hoje Eu quero dizer para você Que você tenha certeza De que Deus Jamais deixará de estar no controle da sua vida Não importa a situação que você esteja passando O Senhor Sempre estará no controle da sua vida Deus não perde você por nada nesse mundo Você sempre vai ter a presença de Deus na vida Deus, Ele é o amigo que está presente na linha de confronto Ele é o amigo que não despreza os seus filhos, suas filhas Em momento algum da vida Não entristeça o seu coração a ponto de perder a sua fé E a certeza de que Deus estará à frente dos caminhos da sua vida Acredite nisso, meu irmão Acredite nisso, minha irmã Você pode estar passando aí noites de sofrimento Mas a palavra de Deus diz que a alegria vem ao amanhecer Aleluia Glórias a Deus Podemos meditar Na angústia vivida pelo rei Josafá A palavra de Deus em 2 Cronicas capítulo 20 Vai nos contar Que o rei teve medo Que o rei ficou angustiado Que o rei pensou que era o fim do seu reinado Pois eles diziam que os amonitas Estavam vindo com todos da montanha de Ceí contra ele Mas em meio àquela ameaça Josafá temeu Mas no meio do medo estava A certeza de que Deus estaria com ele E ele buscou Deus Buscou Deus em oração Ele convocou as pessoas para orarem Para estarem com ele em oração É por isso que nós crentes Temos que buscar as pessoas que gostam de orar Aqueles irmãos Aquelas irmãs que são de oração Pessoas que não se curvam diante das dificuldades da vida Que vão sempre estar do nosso lado Devemos buscá-lo em oração Amados Pedir que orem conosco Josafá chamou Judá Jerusalém Para orar junto com ele Para jejuar Esperou em Deus Pois o que esperava ele era a derrota Era os homens Tomarem conta do seu reinado Destruírem a sua vida Com medo da vergonha Com medo de tudo que estava acontecendo Ele buscou a Deus em oração E Deus falou o coração de Josafá Dizendo Nessa peleja Não tereis que pelejar Eu pelejarei por vós Segunda Crônicas 20, 17 Josafá então começa a armar os soldados Deus não mandou ele fugir da guerra Não, Deus não mandou Deus mandou ele enfrentar os inimigos Disse até a estratégia Vai pela ladeira de Ziz E Josafá botou Os cantores Os levitas Os adoradores Na frente Dos armados Essa estratégia de guerra Adorou a Deus Naquele instante Josafá estava dizendo Eu entro nessa peleja Mas eu entro adorando Eu entro nessa luta Mas eu entro adorando O nome do Senhor Porque eu sei Que o Senhor me responderá Aleluia É adorando a Deus É buscando a Deus Em oração Que nós vamos vencer a batalha E Josafá foi a luta E a luta foi tremenda Foi tremenda para os inimigos Irmãos Deus tinha dito a ele Nessa peleja Não tereis que pelejar O exército de Josafá Cantava Adorava junto com os levitas Enquanto isso No fronte inimigo Do lado do inimigo Os inimigos eram confundidos Eles brigavam Eles se matavam E quando Josafá Chegou em cima lá Do monte Que olhou para baixo Só tinha saudado Os inimigos mortos Aleluia Estavam todos mortos E Josafá não teve Que punhar a espada Não teve que lutar Pois o Senhor disse Que a peleja era dele E Josafá então Recolheu os despojos Vocês sabem o que é isso Meus amados Recolher os despojos É pegar aquilo Que os inimigos deixaram É se aproveitar Glória a Deus Da benevolência Da benevolência de Deus A Bíblia Sagrada Vai dizer que Josafá Passou quatro dias Só recolhendo O que os inimigos traziam Aí você pergunta Mas o que é que os inimigos traziam? Meus amados Eles traziam Cavalos Espadas Lanças Escudos Broquéis Capacetes Farinha Trigo Milho Feijão Carne Para alimentar o exército deles E Josafá recolheu tudo aquilo Para o seu exército E alimentou todo o povo De Judá e Jerusalém Sabe quantos dias foram? Foram quatro dias Recolhendo alimentos Quatro dias Pegando o que o inimigo tinha trazido E alimentando o povo dele Que tinha ficado em Jerusalém Em Judá Essa palavra é para você Os inimigos vinham pensando Que iam destruir Josafá Enganaram-se Ficou tudo para Josafá Deus deu tudo a Josafá Por quê? Porque Deus é Deus A mesma coisa vai acontecer com você Aqueles que estão pensando Que vão tomar de você Não, não vão tomar Deus os repreenderá Em nome de Jesus Cristo Aleluia Receba essa mensagem No seu coração Na sua vida Como uma mensagem de Deus Para a sua vida Não desista de lutar Não perca as esperanças Porque Deus está com você E Ele jamais vai te desamparar Fique com essa palavra No seu coração E dê glórias a Deus Aleluia Louvado seja o santo nome de Jesus Amém 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 Amém